Bom, então vamos lá. Divisões da 17ª série, Pozzoli. Antes eu vou fazer umas observações aqui. O aluno quando chega na 17ª, ele já tem aquela manemolência, aquela sensibilidade em olhar para a divisão e trabalhar aí até com uma substituição para poder entender a questão da divisão. A gente tem aqui uma colcheia. Então essas quatro fusas aqui, elas vão trabalhar dentro do tempo da colcheia. Então, Takadimi. Ficaria na colcheia? Tá. Você vai jogar Takadimi. Tá. Tá. Takadimi. Tá. Vou adiantar aqui, daqui a pouco a gente faz a divisão, só para você ter uma ideia. Aqui, mesma coisa. Takadimi tá... Takadimi tá no final, né? Lá no finalzinho, meio tempo. Meio tempo aqui, meio tempo aqui. Aqui, se a gente colocasse uma colcheia, uma semicolcheia aqui, a gente teria Kadimi. Kadimi. Na verdade, o que a gente tem aqui? De cá, no lugar do cá, você pode falar titi ou didi. Titi. 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 Dimi. Tá. Tá. Titi. Dimi. Tá. Tá. Titi. Tá. Titi. Tá. Titi. Tá. Titi. Tá. Titi. Tá. Tá. Titi. Tá. Como você quiser. Ou, como você fala, Takadimi. Kadimi. Sendo uma semicolcheia aqui, você pode falar, Takadimi. Ou, Takadimi. Seguindo aqui, se você botar o Takadimi aqui, ó, vai ficar a mesma coisa, né? Titi. 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 Takadimi. Tá. Tá. Titi. Takadimi. Tá. Tá. Titi. Takadimi. Tá. Tá. Titi. Um. Dois. Um. Dois. Quando chega aqui, é tranquilo, porque ele faz o movimento métrico. Tá. Tá vendo? Ele vai bater na colcheia aqui, ó. Tá. 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 Titi. Takadimi. Tá. Então, ele sabe que ele tá chegando aqui, ó, no segundo tempo. Tá. Titi. Takadimi. Tá. Tá. Titi. Tá. Titi. Tá. Titi. Tá. Takadimi. Tá. Titi. Tá. Titi. Tá. Tati. Tá. Tati. Tá. Tati. Tá. Tá vendo? Outra observação interessante aqui, ó. Meio tempo. Você tem aqui essa quiauta, essa tercina, né? É. Takita. 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 Meio tempo. Com a colcheia aqui, ficaria. Tá. Tá. Nesse tá. Takita. Você vai entrar com. Takita. Tá. Takita. Takita. Tá. Observação interessante aqui. Se eu tenho takadimi, takadimi, eu vou segurar um pouquinho mais na semicolcheia pontuada. Tá. De tá. Tá. De tá. De. Tá. De tá. De tá. Um. Tá. De tá. De tá. Tá. De tá. De tá. Takadimi. Se não tivesse o ponto, né? Takadimi. Tá. Takadimi. Tá. Eu vou trabalhar. Tá. 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 De tá. De tá. Dando salto, né? E de resto, não tem mais nada aí que... Que seja além do que a gente fez aí no binário, né? Vamos lá pra divisão, então. Sete bem lentinho, tá? Fazendo aquela leitura precisa, né? Do tempo. Lembrando que aqui a gente tem meio tempo. A gente colocou ali a fusa e a gente preenche com quatro fusas, né? Em meio tempo. Então pode fazer lento. Não tem que correr. Tá. Takadimi. Tá. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, um, um. Um, um, um.